A rodada não acaba aqui, tem jogo segunda-feira, mas o nosso Onde Assistir D segunda-feira vai tratar do jogo de segunda-feira. Então a Série A do Brasileiro, pelas minhas contas, fechamos os jogos porque o próximo é da Série B. O Santos enfrenta o Amazonas no sábado, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. E essa é a nossa próxima atração. E aí, Alain? Santos e Amazonas, sábado, quatro da tarde, transmissão exclusiva do Premier na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de novo de tropeço contra o Guarani, gol no final, perdeu a liderança. O líder nessa rodada começa a rodada com o Novo Horizontino na liderança. E o Santos, de novo, aquém do que a gente imaginava. Já são dois jogos sem vencer na Série B e pega o Amazonas, que é um time que deu trabalho no primeiro turno. Ganhou do Santos, né, inclusive. O Santos não é aquela bola de segurança que a gente achou que fosse nessa Série B. E acho que o torcedor santista tem todos os motivos do mundo para estar muito bravo com essa equipe, mesmo estando em segundo lugar e mesmo encaminhando o acesso. Porque o futebol apresentado pelo Santos não dá. Então esse jogo contra o Amazonas precisa ter um jogo de reafirmação. Porque se perder ponto de novo e agora em casa vai ser difícil de explicar. Um jogo que o Premier transmite neste sábado, às quatro da tarde. E vamos ficar de olho, hein? Porque o Novo Horizontino depois joga contra o Ceará na segunda-feira. O Mirassol está ali próximo também. Também desperdiçou ponto no meio de semana. Sorte do Santos, não tinha ficado para trás ainda em relação ao Mirassol. O que a gente pode esperar desse jogo na Série B aí, Marinho? Olha, o Santos, a gente comentava no último programa que a expectativa era a disputa ali com o Mirassol. Bom, o Mirassol fez a parte dele para o Santos crescer. Quem não fez foi o Santos, né? Que está vivendo mais um momento de instabilidade. Foi ultrapassado pelo Novo Horizontino. Dentro de campo, o JP Sherman e o Pedrinho estão suspensos. O João Paulo, o Aderlan e o Kevisson estão entregues ao departamento médico. A dúvida é um Giuliano com um problema na coxa. Uma lesão na coxa. O Santos vem tropeçando rodada após rodada. Está aí em busca daquela manutenção de topo. Está no grupo de classificação para a Série A do ano seguinte. Isso é verdade. Mas está longe de estar com aquela tranquilidade que se esperava dele. Então o Santos volta a ser aquele grande ponto de interrogação. Você, Santista, deixa o seu comentário. O que está achando do Santos? A gente esperava mais também? Ou eu e o Alain estamos sendo exigentes demais com o Pete? Deixa o teu like também, por favor. Te inscreve no canal do O Esporte. Não esquece. Alain Simon, abre o palpite para nós, para Santos e Amazonas. O Amazonas é um time cheio de jogadores conhecidos. O Dentinho ainda está lesionado. Não aparece no time. Tem o Sassá. Tem uma galera bem conhecida no Amazonas. Que nem está jogando. Eu até dei uma olhada na escalação do último jogo. Não, todo mundo no banco. Todos os jogadores mais conhecidos estavam no banco com uma galera desconhecida como titular. O técnico é o Rafael Lacerda. Que fez carreira aqui no Rio Grande do Sul. Foi técnico do Caxias. Teve bastante sucesso, inclusive. E aí, Alain? O que você acha que vai acontecer? Olha, eu estou perdendo a minha paciência com esses palpites. Mas eu vou dar mais um voto de confiança. Vitória ou do Santos? Mas, de novo, o Santos te maltrata e você está ali. O Santos te maltrata e você está ali apostando nele. Essa é a verdade. É isso? Ah, não tem... Não, não é possível, cara. Tem hora que eu olho para a tabela e falo, não é possível. Não vai fazer. Vai, né? É. Eu já não fui de Santos no último, viu? Lembra? Eu não fui de Santos. A gente foi de bate, né? É, a gente acertou. Porque o Guarani e tal estava se recuperando. Vinha de goleada, lembra? Isso, é isso aí. A gente foi no empate e acertamos. Mas, poxa, em casa, cara, contra o Amazonas, é, vamos de Santos. Eu vou também. Nos maltrate Santos, mas nós seguimos acreditando. Então, a aposta minha também é Santos, é vitória contra o Amazonas nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente também acompanha por aqui. Qual?